Definitivamente não dá para ser bom em tudo. Essa regra é ainda mais relevante na nutrição. Não tem como dominar e estudar todas as áreas. E você só vai conseguir fazer o seu trabalho com excelência quando você dominar por completo uma área do conhecimento. Por isso, o pulo do gato é você escolher um nicho de atendimento. E se você quiser fazer o seu trabalho com mais excelência ainda e ser reconhecida por isso, escolha ainda um sub-nicho. Por exemplo, nicho nutrição na saúde da mulher, sub-nicho nutrição na endometriose ou menopausa. Ana, mas eu moro em uma cidade pequena. Eu não terei demanda por um sub-nicho tão específico. Bom, ainda que você more em uma cidade pequena, hoje você tem a oportunidade de alcançar pacientes do Brasil e do mundo por meio dos atendimentos online. Por outro lado, você tem mais profissionais disponíveis no mercado, o que só aumenta a necessidade de você cada vez se tornar mais especializado em um determinado assunto. O maior benefício de você definir o seu sub-nicho é a segmentação do público. O seu público deixa de ser geral e passa a ser uma fatia bem definida. Isso faz com que você tenha muito mais facilidade de alcançá-lo, além de aumentar significativamente a probabilidade de você conduzir resultados pela expertise que você desenvolve. Não dá para ser bom em tudo. Escolha um nicho e, de preferência, um sub-nicho. É isso. É isso.